Oi vocês, tudo bom? Meu nome é Nana e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo da Semana Nacional. No vídeo de hoje, vim trazer pra vocês a resenha do livro Peixes com Lua em Virgem, da Simone Freire, também conhecida como Cici Freire, do Dicas da Cici. Bom, talvez vocês não estejam conseguindo ver com essa capinha aqui, minúscula, então eu vou deixar a fotinho do livro em algum lugar pra vocês verem. Bom, então, em Peixes com Lua em Virgem, nós seremos apresentados a um casal, que é a Selene e o Adriano, sendo que a Selene é de Virgem e o Adriano é Peixes. Eles são um casal que acabou de se mudar juntos pra São Paulo, pra poder construir uma vida nova, eles ainda estão naquela fase de lua de mel, muito amor, muito carinho, muita admiração mútua entre os dois. E nessa história aqui a gente vai ter uma narrativa que vai e volta no tempo, então a gente vai ter os acontecimentos já agora com o casal em São Paulo, e também vamos ter oportunidade de conhecer os dois antes de esse relacionamento começar e ver como ele se desenvolveu até chegar onde está hoje. A Selene sempre foi uma mulher que sempre foi muito extrovertida, ela era a pessoa que animava a roda dos amigos, sabe? Tinha uma luz, uma energia muito boa, muito própria, e isso foi a primeira coisa que deixou o Adriano fascinado quando ele viu ela num bar lá no Rio de Janeiro. Porém, pro azar do Adriano, quando eles se conhecem, a Selene está comprometida. Ela está comprometida com um cara que, enfim, ele é completamente babaca. Ele não trata a Selene do jeito que ela merece, o relacionamento deles esfriou, digamos assim, enfim, ele não fala mais que a ama, não como deveria, sabe? Pega na mão dela só pelo simples prazer de mostrar pros outros que ela o pertence, mas não por carinho, enfim, o toque dele já não tem aquele calor que deveria ter, etc. Só que o Adriano não desiste e ele decide que ele vai correr atrás da Selene pra ele conseguir o que ele quer. A gente já sabe que ele consegue, né, pelo começo da história que já é dos dois juntos, porém a gente precisa descobrir como e o que acontece a partir daí. Bom, esse livro aqui é bem curtinho e talvez esteja batido demais eu falar que eu não posso falar muito pra não estragar, blá, 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 mas é isso. Antes de começar a dar minha opinião de modo geral, eu queria lembrar pra vocês que se você quiser adquirir esse livro lá na Amazon, eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição pra vocês poderem adquirir. Se não me engano ele tá R$1,99, eu adquiri ele, acho que foi por esse preço, e assim, gente, vale super a pena, né, nem R$2. Bom, então vamos lá. Teve uma pequena coisa que me incomodou um pouquinho, que foi com relação ao romance, né. No começo dessa história a gente vai conhecendo eles e tudo mais, a gente vê esse romance super profundo que eles têm, né, esse amor forte que eles sentem um pelo outro. Só que uma coisa que me incomodou foi a forma como no passado esse romance surgiu. Foi, assim, uma coisa muito rápida. O Adriano olhou pra ela e já tava super apaixonado. E aí eles se conhecem, eles saem, enfim. E os dois já estão super tremendamente apaixonados e não conseguem se imaginar um sem o outro. E eu compreendi a jogada, né, porque na verdade a Selene estava passando por uma situação onde ela não tinha carinho, então qualquer tipo de carinho que ela recebesse, ela acabaria se entregando muito, seria sentido com uma intensidade muito maior. Enfim, eu compreendi, porém não vou falar que não foi uma coisa que não me incomodou. Mas fora isso eu preciso ressaltar e dizer e gritar e escandalizar que esse livro aqui é o tipo de história que você tem que ler preparado. O livro aqui você vai se deparar com um casal que derrama açúcar em você e você vai ficar totalmente apaixonado junto com eles. E você vai ter que ficar preparado pra uma autora que te odeia e fará com que você perca o fôlego ao decorrer dessas páginas. A escrita do livro, ela foi muito, muito leve, bem natural. E você se sente inserido no livro a ponto de em determinados momentos você se imaginar estando ali junto com os personagens. Como se você fosse um, sei lá, um espião, uma mosquinha que tá lá observando a cena toda acontecendo no canto da sala ou na mesa do lado deles no bar. E eu achei isso uma coisa muito legal, esse tipo de imersão eu acho totalmente necessária pra você ter empatia pelos personagens, pra você se sentir mais próximo deles. E eu achei que isso foi feito com muito, muito, muito sucesso e muita maestria. Eu não vou dizer pra vocês que o final foi algo inesperado, muito surpreendente, porque em determinado momento eu fui pescando umas pistas aí e já tinha chegado a uma conclusão. Porém é óbvio que ele desgraçou a minha cabeça. Bom gente, então se você gosta de romance, histórias curtinhas e finais impactantes, eu super recomendo que você leia Peixes com o Envirgem, porque essa é uma história que vai trazer tudo isso pra você e ainda vai te deixar totalmente mexido. Bom, então é isso, se você gostou do vídeo não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal pra você não perder os próximos. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa história, se você já leu ou se você não leu. Então é isso gente, a gente se vê no próximo vídeo, um beijo e tchau tchau!